Iba Não é o Iba brasileiro Mas é o Igor Cearense Nossa, que do Igor Cearense Olha a cara do Igor Cearense Ó, meteu um estilo aqui, moleque Já dobrou a mano Ó, ó o mano aqui Tá tranquilo aqui, só parado na esquina Só esperando o jogo começar Lá vai Igor Cearense Não é ele, é o Bexara Pô, joguei com o Bexara Eita porra Ele quebrou a perna Ele quebrou a perna, o Igor Cearense Nesse chute Mano, que absurdo E aí ele conduz a bola Que isso, cara, não Mas como que quebrou a perna Igor sofreu uma fratura na perna E vai ficar pelo menos 40 dias Sem jogar Ai, meu Que maravilhoso Eu fui jogar o Amens Todos Safadão contra Oswaldo O cara me chamava de Bexara Lá vai Bexara Acho que deram errado pra ele a ficha lá Lá vai Bexara Aí o Bexara deu uma bicuda no maluco O grupo tava entrosado, né? O pessoal combinou quem bate as faltas no Bexara Olha que coisa louca Mano Aí o maluco ainda sai conduzir na bola Tipo, eu vou sair aqui sua bola Não, era só ele ficar parado, porque eles não encostaram na bola Era só ficar, tipo, quietinho, mano Olha lá, a bola não se mexe Mas, mano, imagina na cabeça do Bexara Como é que é voltar pra esse bagulho Tipo, caralho, o que que aconteceu? A gente precisa pôr a casa em ordem de novo Meu Deus, um abraço, Bexara, tamo junto